Agora aí na frente é a orla da praia propriamente dita, da praia de Coqueirinho. A gente vê o restaurante Candy Coqueirinho e logo à frente vê os novos quiosques da orla da praia de Coqueirinho que foram retirados da parte enseada e foram colocados no novo local. E logo do lado dos quiosques da praia de Coqueirinho a gente vê aí na frente é a enseada que é o local que eu sempre recomendo para quem deseja tomar um banho mais tranquilo com a família porque na frente dos quiosques o mar é mais revolto. E aí é a praia de Tabatinga 2, uma praia que tem uma vista incrível. Tem um ponto aí dessa praia que você consegue visualizar até ali na frente a praia de Coqueirinho e você tira uma das fotos mais famosas até a nível de Brasil. Certo? Então eu posso dizer para vocês que é uma vista fantástica, né? Você vai vendo aí a praia de Tabatinga, vê seus restaurantes, vê sua orla. Logo à frente aí temos a praia de Coqueirinho. Já estamos voltando, né? Onde vamos chegar perto do Aliponto. Mas, mesmo assim, não vamos descer, né? Vamos ainda dar uma pequena volta rapidamente da praia pra depois aí sim concluir o nosso passeio. Então, cara, eu posso dizer que eu gostei demais de o passeio. Olha só que vista, vixe. Você passando, vendo a orla inteira, assim, eu não sabia o que eu ia captar. Você vê a praia, vê Tabatinga, a essenciada gigante, aquelas falésias lindas, o mirante de Deus, mirante das tartarugas, tem o mirante da praia de Coqueirinho ali na frente. Então, tem locais que você vai, assim, vai ficar admirado. Vai ficar... é uma vista incrível. Sinceramente, o passeio valeu cada segundo que a gente ficou por aí.